Pedro Loto, pra tocar no coração Mais uma vez pensando na minha morena Pedro Loto, pra tocar no coração Malte o tesão pegar sem se apegar Enquanto a minha lente ano enrolar pelo ar Sabota, não deixa o tesão rolar E eu aqui fascinado na sua sentada Rapoçoados, colados, juntos mais conectados Somos oposto do afago, mesmo assim mais apegado Amores sofrem mostrados, a dor esmocha nos vasos Sem você nada engraçado, com você tudo montado Cê é tipo o Google da minha vida Tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre quem me chama é de vida Sempre te respondo que cê é meu bebê A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela vendo beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar Eu, você, o ma e ela Sabe aquela um mil milhão achei? Relutei bastante mas não teve jeito Cheia de visão me identifiquei O meu orgulho eu arranquei do peito Hoje é progresso e love E eu no toque de um belo trator Homem conheceu nem tinha bode E assim mesmo comigo fechou Guerreira tipo a preta do som do cacheta Sou urtã da tempestade em copo d'água Companheira dedicada mas é de venida Do nada acorda com a pá virada Dá pra nós tentar se embolar se tu quiser Dinheiro é quase nada mas teu chapadão de fé Convicto café deixa a maré levar Se a onda subir eu te ensino a nadar Se é tipo o google da minha vida Tudo que eu procuro eu encontro em você Sempre que me chama de vida Sempre te respondo que cê é meu bebê A lua até beijou o mar Pra não ficar de vela vendo beijo meu e dela Os quatro pedidos de se amar Eu, você, eu, ma e ela Eu, você, eu, 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 eu